Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, convido você a encerrarmos este dia com a bênção da noite. Coroemos o nosso dia com este momento de oração, de reflexão, de agradecimento, por mais um dia vivido e, sobretudo, peçamos a Deus uma noite de sono tranquila e abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos a nossa oração fazendo um breve exame de consciência sobre as nossas atitudes ao longo deste dia. E para ajudar neste exame de consciência, nos lembremos dos sete pecados capitais. Conforme o Padre traz aqui cada um deles, você vai meditando e, na medida em que perceber que viveu esta realidade, vai pedindo o perdão e a misericórdia do Senhor. Soberba Avareza Luxúria Inveja Inveja Gula Ira Preguiça De coração arrependido, rezemos o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Segunda-feira Meditamos o Salmo 138 Senhor Vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando eu ando Os meus caminhos vos são todos conhecidos A palavra nem chegou à minha língua E já, Senhor, a conheceis inteiramente Por detrás e pela frente me envolveis Pusestes sobre mim a vossa mão Esta verdade é por demais maravilhosa É tão sublime Que não posso compreendê-la Em que lugar me ocultarei de vosso espírito E para onde fugirei de vossa face Se eu subir até os céus Ali estáis E se eu descer até os abismos Estais presente Se a aurora me emprestar as suas asas Para eu voar e habitar no fim dos mares Mesmo lá Vai me guiar a vossa mão E segurar-me com firmeza A vossa destra Se eu pensasse A escuridão venha esconder-me E que a luz ao meu redor se faça à noite Mesmo as trevas Para vós Não são escuras A própria noite Resplandece como o dia E a escuridão É tão brilhante Como a luz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Leitura breve para sua reflexão Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Deus não destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que Quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida Junto dele Medite por alguns instantes Sobre essa palavra Ele morreu por nós Para que Quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida Junto dele E agora Nesta segunda-feira Convido você A rezar comigo Esta oração De confiança E abandono No Senhor Conforme o Padre reza Você repete as palavras Desta oração Senhor meu Deus Mais um dia Chega ao fim Obrigado Senhor Pelas coisas boas E também pelas coisas não tão boas Porque mesmo estas Me ensinaram A confiar mais em Ti Neste momento Quero lhe agradecer Tudo As dificuldades E preocupações As conquistas E alegrias Sei que o Senhor Esteve comigo A todo momento E está comigo Também agora Acalma Senhor A minha mente O meu coração Para que eu possa Dormir bem Retira Senhor Todo medo Toda ansiedade Toda angústia De minha alma Ajudai-me A amar sempre E perdoar Aqueles Que me ofenderam Senhor Que eu descanse Na Tua paz Confiando sempre Que a Tua palavra É fiel Concede-me Senhor Um sono reparador Aliviai-me Todo cansaço físico E mental Em nome de Jesus Eu Te peço E Te agradeço Amém Vamos rezar juntos A oração do Santo Anjo E nesta oração Pedimos que o Teu Anjo Da Guarda Possa estar contigo Velando A Sua noite de sono Santo Anjo Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Governa Ilumina Amém Chegando ao final Da nossa oração O Padre reza por você E invoca sobre você A bênção de Deus Oremos Concedei Senhor Aos nossos corpos Um sono restaurador E fazeis germinar Para a Messe Eterna As sementes do Reino Que hoje lançamos Com o nosso trabalho Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós O Senhor Todo-Poderoso Te conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Finalizamos o nosso dia Louvando a bendita Mãe de Jesus E nossa Mãe Com a música Da Salve Rainha E que você tenha uma noite Muito Abençoada Abençoada Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Volta para nós Volta para nós Mãe Teu semblante De amor Dai-nos Teu Jesus Mãe Quando a noite Passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio És auxílio Do cristão Ó Mãe Clemente Mãe Pietosa Doce Virgem Maria Nós a Te Clamamos Filhos Exilados Nós a Te Voltamos Nosso olhar Confiante Volta para nós Ó Mãe Teu Sembante De amor Dai-nos Teu Jesus Ó Mãe Quando a noite Passar Salve Rainha Mãe Mãe De Deus És auxílio Do cristão Ó Mãe Clemente Mãe Pietosa Doce Doce Virgem Amém.